Os Ursos Berenstain Os Ursos Berenstain Crescendo Não devemos ser apressados e às vezes é chato esperar Mas quando você se mantém ocupado a espera logo vai terminar Todo mundo se prepara! Essa vai pra fora do campo! Peguei! Peguei! Tadá! Eu disse que tinha pegado! Irmã, seu pelo! Eu não sabia que tinha carrapicho Pelo menos você pegou a bola Ah, eu queria que tivesse outro jeito de tirar esses carrapichos Nunca mais vou cair num arbusto como esse Principalmente agora que vou ficar careca Você vai ficar careca? Não, a irmã não vai ficar careca Este aqui foi o último Ela não está careca E cadê meu laço? Vai ter que esperar até que seu pelo cresça o suficiente pra colocar o laço Mas fico com cara de boba sem laço Pra mim você é linda como numa foto, com ou sem laço A foto! Ah não! Semana que vem eu vou tirar foto na escola Será que o pelo já vai ter crescido, mamãe? O pelo cresce a seu tempo Não dá pra fazer crescer mais rápido Você precisa ser paciente, filha Está bem, vou tentar ser paciente Mas não vai ser fácil, mamãe Não pode usar boné na aula, irmã É melhor você tirar antes que o professor actual factual veja Professor actual factual? É o nosso professor substituto hoje Seu pelo não está assim tão feio Eu achei que estava muito pior quando me falou no telefone Ei, está bem legal, irmã Eu vi uma foto na revista Jovem Urso É a última moda Bom, mais ou menos Obrigada, mas sei que meu pelo está feio Até curto demais pra usar um laço Só espero que ele cresça até o dia da fotografia Bom dia, turma Achei que seria divertido aprendermos um pouco sobre botânica A ciência das plantas Ai, que legal! Quero saber como vai ser Eu também quero ver Agora cada um pega um pote de sementes Mas são potes de iogurte, professor São potes reciclados, Queenie Eles podem ser usados para diferentes propósitos Como potes de sementes E temos vários tipos de sementes aqui Qualquer semente serve Com bastante luz para a fotossíntese Um pouco de água e um bom solo Esta semente vai se transformar em algo assim Legal! Mas o que é fotossíntese? Fotossíntese é quando as plantas usam a energia do sol Para criar o seu alimento para crescer A gente vai plantar as nossas próprias plantas? Com certeza, fiquem à vontade Olha, mamãe! Plantamos sementes na escola hoje O professor disse que se dermos água e luz do sol para a fotossíntese Ela se transforma numa planta Quanto tempo acha que vai levar, mamãe? É bom você ter um pouquinho de paciência Porque as plantas levam um tempo para crescer Tudo bem, vou tentar ser paciente Fazia... 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 Efe... Ela amada é a esposa Efe... Ah... Querida, você sabe que olhar para a planta não vai fazê-la crescer mais rápido Por que não me ajuda a cortar os biscoitos? Tudo bem Mas eu não entendo As plantas de todos já cresceram, menos a minha A da Lizzie até já deu flor Talvez a sua precise de mais tempo Mas eu tenho que levar de volta para a escola na segunda O professor vai querer ver como estão indo as nossas plantas Todo mundo vai ver que a minha não está indo a lugar nenhum E a segunda-feira também é o dia da foto A Lizzie comprou um laço novo e vai ficar super linda E eu, com certeza, vou ficar super feia Eu receio que seu pelo vai crescer na hora certa Nem um minuto antes É o mesmo com a sua planta Você só pode esperar e tentar ser paciente Mas é difícil ser paciente, mamãe Não quero esperar Quero que aconteça agora Quem sabe a pescaria com seu avô faça você esquecer um pouco isso Ah... Não estou com vontade de pescar Mas o vovô já deve estar chegando Tudo bem Mas não vou deixar que ele veja o meu pelo curto Que ótimo Nada como os biscoitos da sua mãe Estão tão gostosos que aposto que você ajudou Ah... Sabe, se tem alguma coisa incomodando você Não há lugar melhor para conversar do que aqui na nossa árvore da pescaria Afinal... Este... É o nosso lugar especial É que vou... Bater foto na escola na segunda-feira E fiquei com os carrapichos no pelo e a mamãe teve que cortar Agora todo mundo vai ter uma foto do meu pelo horroroso Eu não sei Para mim parece bonito Bem moderno E a gente plantou sementes na escola E como o meu pelo, a minha planta também não está crescendo Eu esperei uma semana toda, vovô Uma semana É realmente muito frustrante Quando as coisas não acontecem tão rápido quanto a gente quer Mas ainda assim existem coisas que não podemos apressar Então tem que ser paciente Foi o que a mamãe disse Mas não consigo evitar, vovô Quero que aconteça agora Eu sei bem como se sente Para mim também era difícil esperar as coisas acontecerem quando eu era jovem Também era? Sim, na época em que a nossa árvore da pescaria nem existia Sabia que fui eu que a plantei? Você plantou a árvore da pescaria, vovô? Mas eu pensei que ela existisse desde sempre Não desde sempre Enfim, ela me ensinou como ser paciente No início, eu pensei que ela fosse brotar de um dia para o outro Como se fosse um daqueles palhaços numa caixa de presente Mas não acontecia nada Mesmo assim, eu continuava vindo aqui Parecia que estava levando uma eternidade Por fim, achei alguma coisa para me manter ocupado Para que eu deixasse de pensar na espera De repente, o tempo passou e a árvore começou a crescer E a cada dia crescer mais e mais E foi assim que esta velha árvore me ensinou a ser paciente Eu aprendi que não adianta ficar chateado quando as coisas não acontecem imediatamente Porque não tem nada que a gente possa fazer para apressar as coisas A gente só pode esperar, ser paciente Isso Esperar é muito difícil Mas se você encontrar alguma coisa para fazer enquanto espera O tempo vai passar mais rápido Como pescar Ao invés de esperar Por que não pescar, vovô? É melhor não esquecer isso, irmã Tenho certeza que logo vai brotar Ela só precisa de tempo Eu sei Ela vai crescer na hora certa e não podemos fazer nada para apressar Só ser paciente Não preciso disso hoje, mamãe Obrigada Hum, não sei bem por que a sua planta ainda não brotou, irmã Você deu água e deixou que tomasse sol? Sim, professor Hum, e que tipo de semente foi que você plantou? Uma que eu trouxe ou... Uma semente da maçã que eu comi no dia da sua aula Ora, irmã, não me admira que ainda não tenha brotado Você plantou uma macieira As árvores levam muito mais tempo para crescer do que uma flor comum como o resto da turma plantou Quer dizer que vai ser uma árvore que nem a árvore da pescaria do vovô? Bom, eu nunca ouvi falar numa árvore da pescaria Não quer tentar uma semente de flor? Prometo que vai crescer em pouco tempo Não, obrigada, professor Eu vou esperar pela minha macieira Pode demorar muito para crescer, mas certas coisas não podemos apressar A gente só pode esperar Eu sei como ser paciente Turma da professora Jane, compareça ao ginásio para a sessão de fotografia Você não veio com a gente, irmã? Ah, eu tinha esquecido da fotografia Tudo bem, vamos lá Sim, senhora, linda como uma flor Uma flor com pelo engraçado Mas agora já cresceu de novo E não foi só isso que cresceu, vovô Olha só a minha macieira Aí, quando alguém vier aqui Vai poder descansar na árvore da pescaria E comer uma maçã bem suculenta da minha macieira Mas com certeza deverá levar algum tempo Mas de uma coisa eu sei Algum dia os seus netos virão aqui aproveitar a sua árvore e suas maçãs As nossas árvores, vovô Mas até lá, enquanto a gente espera Não consigo pensar num jeito melhor de passar o tempo Fazer exercício nem sempre é divertido Mas é importante para ficar forte e crescido Eu não posso esperar Na minha opinião O melhor é o recreio Eu acho que o melhor da escola é fazer as experiências de ciências O que eu mais gosto da escola é almoçar Principalmente quando a mamãe manda sanduíche de pasta de amendoim com mel Tá bom E qual é a pior coisa da escola? Esse é fácil Os testes e surpresa Fica difícil estudar por uma coisa que é surpresa Eu sei de uma coisa pior Resolver problema de matemática no quadro Na frente da turma toda Eu sei de uma coisa que é pior do que essas duas juntas Sabe? O que? Ginástica Tem razão Ginástica é horrível É a pior coisa do mundo Eu queria que fosse num ginásio de verdade Com argolas e colchonetes Ia ser muito mais divertido Lembra quando eu caí da árvore e tive uma torção no pulso? A minha mãe escreveu pedindo dispensa da ginástica Eu me lembro Você é muito sortuda A ginástica deixa a gente muito cansada E suado E deixa as roupas amarrotadas A última na sala de aula é o ovo podre Não vou ser eu Ei, não vale sair na frente Olha só os nossos feijões, professora Jane Vão precisar de potes maiores Se continuarem crescendo assim Nós é que vamos precisar de uma sala de aula maior Muito bem Quando terminarem com as plantas Vamos afastar as mesas e as cadeiras E colocá-las junto às paredes Sabem o que isso quer dizer? Ginástica Preparem-se para suar um bocado E sentir muita dor E amarrotar muito as roupas Vamos começar com umas flexões de joelho, está bem? Mãos na cintura Coluna reta E dobrando os joelhos E um E dois Já estou ficando cansada Eu já estava cansada Só de pensar Porque temos que fazer tantos E nove E enfim, dez Muito bem, turma Agora vamos dobrar os braços como se fossem asas Oh, não O passo do pato Por que a gente tem que fazer o passo do pato? Eu sei lá Aposto que ninguém faz os patos andarem como os ursos Parece que meus filhotes chegaram O que houve? Meu tornozelo Eu torci Oh, céus Deixa eu dar uma olhada Ah, é melhor colocarmos gelo imediatamente Tente mexer os dedinhos O gelo vai ajudar a diminuir o inchaço Hum, que gelado Se você engessar, posso ser o primeiro a assinar? Gesso? Não se preocupe, você não vai precisar engessar Foi uma torção, só isso Uma torção? Como que a Lizy esteve no pulso? Isso mesmo Você provavelmente vai precisar pegar leve por alguns dias Você pôde escrever um bilhete pedindo dispensa da ginástica, mamãe? É claro que posso Já conseguiu responder a pergunta número 3? Ainda não Estou esperando a Lizy apontar o meu lápis Como é que vai fazer ginástica se não consegue nem ir até o apontador? Eu não preciso fazer A mamãe escreveu um bilhete para a professora Jane Uma dispensa? Deixa eu ver Isso que é sorte Puxa Quando é que vai ser a minha vez de torcer alguma coisa? Muito bem, podem fechar os livros Vocês vão poder terminar esses problemas mais tarde Depois que tiverem a chance de exercitar todos os músculos Mesas e cadeiras junto à parede, por favor Ah, espero que seu tornozelo melhore logo, irmã Enquanto isso, receio que você terá que ficar sentada assistindo Tudo bem Muito bem, turminha Vamos começar com alguns exercícios de alongamento Alongamento, oh não E agora desçam os braços até encostar nos pés Alongando bem Alongar, isso não é nada bom Nem me diga, Millie Agora estiquem o braço para cima como se quisessem tocar no teto Puxa, irmã Quando é que esse seu tornozelo vai melhorar? Você já está mancando há um tempão O papai disse que às vezes uma torção pode demorar para curar Nesse ritmo você só vai curar quando estiver na quinta série Ha, ha, ha Muito engraçado Então, você tem uma chance para curar quando estiver se fundo Não espalhou O que é isso? Tudo bem, pode entrar pulando Muito bem, muito bem, vamos lá De dez em dez eu vou contar Dez, vinte, trinta Ei, quem jogou isso? É o meu pedido de despesa Que bom, irmã Parece que seu tornozelo já está bem melhor Por que isso foi acontecer? Não é justo Está com algum problema? Meu tornozelo Oh, meu Deus, você torceu de novo? Não Você se machucou na escola? Não Então qual o problema? Ele já está curado, esse é o problema Não está feliz que ele já esteja curado? Agora vou ter que fazer ginástica de novo Ah, entendi Mamãe, você podia fazer outro pedido Até o final do ano? Não posso fazer isso, querida Não gosto de ginástica Sabia que exercitar o corpo fazendo ginástica é tão importante quanto exercitar o cérebro estudando matemática? É mesmo? E não é só isso Os exercícios que você aprende podem ser muito úteis quando precisar fazer outras coisas Que tipo de coisas? Por que não pergunta ao seu irmão? Dezessete Dezoito Dezenove O que está fazendo, irmão? Estou me aquecendo para o meu grande jogo Ei, quando o seu tornozelo ficou bom? Quando a professora Jane me viu pulando corda no recreio Agora vou ter que fazer ginástica na aula de novo Afinal, por que a ginástica é tão importante? O exercício fortalece os músculos E músculos fortes fazem de você um jogador melhor E é isso que eu quero ser Puxa, eu nunca tinha pensado dessa forma Foi o que me fez entrar para o time da escola Eu também quero entrar para o time algum dia Então você precisa fazer exercícios, certo? Certo Pensa rápido Ei! E onze E doze E treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove E vinte Pensei que você não gostasse de ginástica Isso foi antes de ver como ela é importante Importante? Uhum Se quiser entrar no time de futebol Excelente, turma Principalmente você, irmã Mostra para a turma o próximo exercício Claro! Quero que todos sigam a irmã Enquanto ela faz o passo do pato O passo do pato de novo O passo do pato? Bom, pelo menos a gente não precisa com a carca e nem pato Shhh! Não vai dar ideia, professora Jane Tchau! Tchau again Legenda Adriana Zanotto